Força Cinética Fala! Atman On-Line, sem dúvida de vocês agora de novo com Black Ops 3 aqui É uma partidinha aqui só o plano, galera Mano, sempre vem alguém daqui, mano, na moral PXCV inimigo na sua aula Vai vir em mim, mas carrinho Vai vir em mim, tenho certeza Já foi um Eu vi o outro ali Caralho Tinha chance de matar os três, caralho Ah, que porra de chance, mano Tá, só a cabecinha de fora, mano Ah, caralho, botão Tá, tem esquilo da volta de novo Tá, tem esquilo da volta de novo Eu vou meter a cadeira, eu vou só meter bala em mim, mano Pô, de novo, aqui pela parede, mano Olha, tão tudo arrependimento, eles tão lá tudo naquele bagulho lá, mano Olha aí, caralho Olha aí, caralho Tão tudo de cota pra filme, assim fica fácil pra porra Ah, porra Ah, porra Olha, foi só um ver pra mim, mano Eu vi E essa mira, e essa mira, e essa mira, e essa mira, e essa mira ruim É uma granada lá Meu amigo daí Isso É uma granada Se eu jogar a granada, você é matar Ah, desculpa aí, tá, se eu dar razão Peguei assistência, tá bom? Tá bom pra ti? Cadê? Mano, por aqui, foi só sucesso por aqui, mano Cadê esse Vantmo pra destruir? Sistemas defensivos no ar Sistemas defensivos no ar Aviso, desse ICV inimigo abistado Errei E Ficou muito acedio Ai, ah, mano Esse cara tá muito noob no jogo, mano Já matei umas 5 vezes trouxa aí Ei, mano, tô te falando Tô falando que é o canal aqui, mano É, dá a voltinha e já pega todo mundo, mano Opa A sombra, mano Fava passando por onde? É só eu, filha da puta Sou eu, mano Sou eu, mano É a sombra passando lá, mano É a sombra passando lá, mano Gente, é muito ignorante, né, mano? Puta que pariu Ah, não tô indo pra sombra não Foi minha sombra, mano Foi minha sombra, mano Não vi depois que passou de novo a sombra ali? É a minha sombra, mano É a minha sombra, mano Tá vindo alguém ali Não tem vindo alguém ali Ai, mano Conheço muito bem esse mapa, mano Eu que chegou uma vez nessa porra aqui Você voou Uma surra, mano Filha da puta Toma minha também aqui Porra, o cara tá com coisa ali Levei Ah, também, mano Não tá esperando que tinha duas ali, mano Cadê o Vant, mano? Opa Já vai embora O time dele todinho tá só no meio lá É, mano É estranho, mano Tipo, geralmente os pessoal vêm aqui pela lateral mesmo Onde eu tô vindo Tô usando o mapa Tô usando só o meio Tem que ir pra aqui? Já passou ali Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar Não sei, velho Tá vindo aqui olhando, cara Cara, veio outro, mano Pode falar, pode falar, pode falar Tá vindo a hora caçando o cara Tira nele, porra Vai matar ele Pô, tem a minha, a minha Como é que é, caralho F*** Minha mira é muito ruim, mano Quer que eu faça o que? Eu não tenho habilidade Onde ele tá, mano Tá campeando lá naquela Naquela escadinha, mano Tá lá o tempão, mano Tá lá o tempão, mano Mas eu sou mais ignorante A mais ignorante que ele, mano Que eu sei onde ele tá Eu tô indo lá só pra tomar Tem alguém aqui? Não Deixa o amiguinho passar, né E eu tomei E tá atirando no outro Metacário e morreu Sabe o que é isso, mano? Que eu sou trouxa Isso mesmo Não sei, não quero saber, vou embora Mano, eu quase não mato pessoa Vou matar o robô Não vou, mano Eu vi Tu viu? Toguei Levei Salvamos, salvamos Verde de zona pra morrer Ah, desculpa aí É agora, é agora, tá bom? Fazer o carrinho de morrer Tá bom pra ter que retirar de longa e distância? Mano, por que ninguém ditou essa porra, mano? Porra, tão difícil Não, claro, vou dar essa aqui Ficar sem mapa dificulta muito, mano Ia dar um susto Não vou nessa fumaça, mano Eu não chego normalmente Vou chegar com fumaça Eu não sei Os spawns virou Será, mano? Será, mano? Eu odeio ficar muito tempo contra alguém Mas quando vou contra alguém Eu vou morrer de certeza Os spawns virou por minha culpa ainda, eu acho, mano É, faz tudo Ó Veio de novo, eu acho que os caras estão indo por trás também, né? Esta batalha é nossa Não percam Os caras estão indo aqui Nossa, mano O cara matou o Visor ali O robô tem que não apoiar o robôzinho Evening É o Storm aliado, a caminho Venha, mano Essa evitação é o melhor incêndio Excelente 10-7 o dispositivo ali na tora cara Casando criticar Olha aí Ei, mano Joguei bem, porra 10-7 Ó, joguei no meu limite ali, né, mano? A brilha desse deu pra isso Não deu pra muita coisa não, mano A galera é isso, galera Se você gostou, deixa o seu joinha embaixo Compartilhe, ensino favorito Isso aí, galera É isso, valeu, falou